. Saudações Netbebáticas, sempre bem-vindos ao meu canal do Youtube e hoje traves aqui uma nova maneira de fazer Bateroyal. Sim, este modo de jogo está muito em constante atualização, evolução e aparecimento depois da PUBG e do sucesso de Fortnite, todas querem ter um Bateroyal. E este é um Bateroyal diferente. Porquê? Porque debaixo de água tu vais mergulhar, tu és um mergulhador e vais para debaixo de água lutar contra mais 99 problemas, mergulhadores, adversários. Mas não só esses mergulhadores vão fazer frente, tu vais ter outras coisas a fazerem de frente. A onda neste jogo é simplesmente brutal, totalmente diferente. É uma coisa que tu não estás, se calhar, muito à espera. Nós vamos já jogar, mas eu vou agradecer então à Digital Confectioners, que são então a empresa, o estúdio responsável pelo desenvolvimento de DEP, o grande jogo que tem bastante suporte, bastante DLCs, bastante conteúdo na Steam, em que mandaram um código para este jogo, o Last Tide. Porquê? Porque este jogo foi, na última atualização, totalmente... Mudado. Totalmente localizado para português, de Portugal. Não é português do Brasil, é português de Portugal, ok? E, sendo assim, eles deram-me o código para então testar e ver alguns erros. Como eu participei, ia participar na beta, que aconteceu uns dias antes do lançamento, que foi no dia 27 de Agosto, não cheguei a experimentar, é pá, o tempo é muito complicado, para mais no mês de Agosto, então, é... Se vocês ouvirem uns barulhos além de lado, é o meu filho que está ali no parque, ok? Mas, pronto, tem que ser assim. Adiante. Portanto, eles enviaram-me um código para este jogo para eu ver erros, dizer se há alguma coisa que esteja mal, para notar, pronto, eles fizeram uma atualização e entrou muita coisa nova neste jogo. Desde da fase beta para a fase final, o jogo continua em acesso antecipado, é verdade, mas para a fase final, para ser lançado então na Steam, no dia 27 de Agosto, mudou muita coisa. Fora a jogabilidade, portanto, fluidez, jogabilidade, grafismo, etc. Várias opções foram adicionadas e fluidez foi implementada. Temos também aqui já a loja, que tem aqui os torpedos, as cápsulas, que nós podemos comprar então com coisas que são as microtransações só para cosméticos. Atenção que isto é só para cosméticos. Portanto, são as microtransações que nós podemos adquirir. Está tudo bloqueado, não é? Pronto, isto é o nosso torpedo de início, vocês vão já vir a seguir. E depois temos aqui também as novidades, temos aqui o boom e temos aqui os placards de leaders, temos aqui o pessoal que não larga este Last Time, que está muito bom. Eu espero que esteja realmente muito bom. Eu ainda não cheguei, como eu disse, não cheguei a jogar, mas já estive a ver alguns vídeos. O trailer é brutal e vocês podem fazer então aqui o join a Steam e também o Discord de Last Time para estarem sempre atualizados. Agora, nós vamos aqui localizar a Europa e a América do Norte, são os únicos servidores que existem. Portanto, vamos para a Europa. Vamos encontrar a partida? Não, vamos aqui primeiro ver. Portanto, temos aqui a exibição, 1080p, estou em janela, sim, é verdade. Mas vou passar para a qualidade máxima, implementar. Sim, qualidade máxima! Confirmar, ok. Depois, temos aqui a qualidade, tudo muito alto. Pronto, isto vai estar aqui nos máximos para vocês verem. E agora vamos encontrar a partida. Pronto, eu acho que este Battle Royale é muito bom. E porquê? Este Battle Royale é uma coisa assim totalmente diferente. E digo isto porque vocês vão ver já de seguida que não só podem estar a desfrutar de umas luzes aquáticas e os peixinhos a nadar, nada disso. Se bem que há muita coisa que poderia ser alterada, espero bem que eles também consigam fazer isso. Portanto, bora lá. Estão aqui um encrame de loading com algumas dicas por baixo. E temos aqui então o lobby que os jogadores estão aqui todos a chegar então aqui ao lobby. Deixa lá ver se isto não encrencou. Ok, já estamos aqui no lobby. Portanto, temos aqui os jogadores todos a chegar. Este é só para os esquadrões, não é? Acho que isto é só para os esquadrões. Aliás, aqui os peixinhos e tal. Isto está muito bom. Bom, pessoal, aqui vocês não podem ficar só atentos ao que está no vosso horizonte. Têm que olhar para cima e para baixo para localizar inimigos e tubarões. Sim, porque este jogo provém do metodo de jogo e do jogo Deep. E vamos ter então tubarões a tentarem mordiscar-nos o rabinho. Já, vamos tentar... Se eu estarei aqui... Toma. E se isto acontecer e libertar sangue, simplesmente vão aparecer tubarões. Vamos só aqui até à superfície. Agora fiz. É suposto não vir aqui, não? Eu vi o peixe. Está aqui o pessoal todo. 27 segundos até a partida começar. Olha o peixinho! Acho que vou ter companhia. Acho que sou uma pequena saraia. A partida começou. Este é o nosso barco. É a nossa lancha. E aqui vão ser... Vamos entrar aqui na zona da ilha. Vocês podem ver que o mapa é gigantesco. É muito grande o mapa. E vocês vão ver que o barco vai entrar aqui. Mas ele vai se desviar. O barco vai sofrer aqui um desvio. Ele vai passar por cima disto. Vai passar por cima disto. Está muito bom. Está muito bom. O pessoal já está a saltar. Nós saltamos neste tipo de cápsulas. Mas está muito bom. Portanto, eu não conheço os sítios. Estamos aqui acidente de navegação, posto avançado de leste, grandes plataformas, sítio de navegação luz vermelha, bombardeio pesado, posto de Reynolds, ruínas eternas, jardins, energia oxigel, banho de coisa, etc. Portanto, o pessoal, os meus amigos foram para aqui lá. Eu não me fui. Vou me deixar ir mais um bocado. Isto também é só para mostrar o jogo. Portanto, vocês veem aqui que o nosso barco, a nossa lancha vai se desviando destas rochas, destas pequenas ilhas. Aí está. Agora vai passar aqui no meio destes dois. Temos lá em cima o pessoal a morrer, não é? 31 mergulhadores vivos. Já morreram bem. Talvez não entraram todos porque este jogo ainda está muito fresco. Se calhar é hora de saltarmos, não? Vamos saltar. Portanto, nós somos esta cápsula. Saltamos assim. Não há paraquedas. Não há queda livre. Somos um míssel. E agora dentro de águas. Já nos podemos locomover. Vamos aqui para um sítio assim mais ou menos espurradinho. Portanto, vocês podem ver que podemos dar aqui. Vamos fazer já que o crash. Aí está. Pronto. Abrimos a cápsula. E agora vamos já buscar sendas aqui ao barco. Ah, isto é melhor. Isto é melhor. Esto é melhor. Isto é melhor. Aqui não há nada. Umas borbotanas. Estas também são melhores. Aqui dá para subir por cima, olha e tanto luto aqui, ok vamos tentar fazer aqui uma coisa. Portanto este é o nosso menu, estes são as duas armas principais, as nossas armazinhas, chega a tirar esta, colete, rifle, pistola, giroscópio, proximidade, colete, temos colete dois, temos colete dois, ok, temos o gajo mediano médio, dados de aço, aqui eu acho que estamos, não é? Temos o capacete. Fazer loads, temos a faca. Apenhar mochila médio, armo, o que é? Apenhar dados de aço. Ok. Isto é muito fixe. Isto é como estar a borda do Titanic. Só que aqui não temos a levar o DiCaprio. Portanto, vocês repararem, a onda que existe é uma onda totalmente diferente dos outros jogos. Porquê? Porque a onda são tubarões que vêm ao nosso encontro. Portanto, vamos estar mais suscetíveis a encontros com tubarões. aqui ao corão, ver se há qualquer coisa. Aqui é muita coisa, faz tão bom sítio para o luto. Mais um pouco, muito mais assim. O далá são fruguinhas. Capacete nívelabs. Vamos fazer aqui os cores. Vamos fazer aqui os cores. Bem este navio tinha bastante loot. Esta arma dispara vários darts. Se calhar certamente deve haver inimigos. Vamos esconder só aqui. Escondi aqui para quê? Para mostrar aqui o inventário porque eu vou ter que fazer... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Esporte tático. Não tem esporte tático. Mas não tem. Já estamos bem. Estão a ficar numa reta de explosões. Eu vou me tentar a brigar. Para vocês mais ou menos ver o que vai acontecer. Portanto vai passar aqui um avião por cima de nós. Isto é aquelas calças. Ou seja... Já está a explodir não é? Agora temos aqui o tubarão. Onde é que está o tubarão? Onde é que está o tubarão? Onde é que está o tubarão? Como é que isto faz a vida? Ok... Já estamos... Bora lá... Vamos fugir daqui... Vem um tubarão novo. Caraca os ventos! Vamos para isto. Faz... Vamos fazer aqui outro. Não sei como der isto. Senão isto anda cá. Vá... Quer ver se ele se aproxima agora com isto. Bem... Agora temos aqui aquilo muito sussegadinhos. Estou a dizer que está aqui neste... Vem outro. Está ali. Agora já não fostes. Vamos tentar ter com o nosso colega de esquadrão. Um Megapony. Oh oh. Já me matas assim tão facilmente. À medida que a tempestade se... Se aproximar dos ciclos finais. Vamos ter maior probabilidade de ser atacados por tubarões. Agora cápsula. Estação de cápsula. Estação de cápsula. Cabra-me. O nosso personagem é reclamar. Já tem que ser esta não? Com licença. O que é que eu tapar? Não sei se é melhor ir por cima ou se é ir por baixo. Não sei se é melhor ir por cima ou se é melhor ir por cima ou se é melhor ir por baixo. Não sei se é melhor ir por cima ou se é melhor ir por cima ou se é melhor ir por baixo. Não sei se é melhor ir por cima ou se é melhor ir por cima ou se é melhor ir por baixo. Não sei se é melhor ir por cima ou se é melhor ir por baixo. Não sei se é melhor ir por cima ou se é melhor ir por cima ou se é melhor ir por baixo. Não sei se é melhor ir por cima ou se é melhor ir por cima ou se é melhor ir por cima ou se é melhor ir por baixo. Não sei se é melhor ir por cima ou se é melhor ir por baixo. Não sei se é melhor ir por baixo. Testeanga que está a dar uma coisa as capitals? E vamos nós... Uhuuu! Vamos fazer aqui um status submarino. Olha lá aqui então. . 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 não sabia usar os medikits. Enfim, um bocadinho há quem também com as armas. Não percebi bem as armas. Vamos continuar aqui a assistir. Eles são os 4, portanto eles vão certamente ganhar. Faltam 2 adversários para esta equipa ganhar, portanto é muito fácil. Lá se está disponível desde o dia 27 de Agosto, o preço é menos de 15 euros, 12, qualquer coisa, portanto está muito barato. Isto vai sendo utilizado semanalmente com novos itens para a Shop. Também com um passo de batalha que está perto de vir, portanto vamos ter aqui um excelente jogo debaixo de água, portanto um Battle Royale que é o modo de jogo que está então a causar furor. Entretanto vamos ficar aqui com o pessoal, portanto faltam 5, faltam 1, vamos ver aqui a vitória do esquadrão que me eliminou. Eu também não andava em esquadrão, não me fiz porceria com o esquadrão. Era bom que ele tivesse mais, aí está, esquadrão vencedor. Era bom que ele tivesse mais 3 pessoas com este jogo para fazermos um joguinho e assim. Mas pronto pessoal, foi o que deu. Tivemos então aqui a coroa dourada, tesouro, nada, não tivemos nada, não fiz nada. Desafio em trio, 133. Mas pronto, fiquei em quarto, já não é mau, ainda ganho a medalha de bronze. Pessoal espero que tenham gostado deste vídeo, isto é Last Tite, está disponível então na Steam. Se causar furor é bem possível que venha parar também às consolas porque o layout da programação do jogo está preparado para um porto para as consolas e foi localizado então para portugueses nesta última atualização. Last Tite é então um jogo proveniente, portanto o Battle Royale proveniente de Dep, do pessoal da Digital Confectioners e basicamente temos aqui um excelente jogo bastante, é muito difícil ver o pessoal. Tem um ciclo já dia e noite à noite, então é completamente absurdo encontrar alguém aqui. Mas pronto, eu também não conheço as armas, não conheço isso tudo, mas espero que tenham gostado. NetWeb, he's off! Por isso, não te esqueças de subscrever o canal, não te esqueças de deixar um comentário, partilhar com os teus amigos e NetWeb, he's off! Fui! Fui! Por isso, não te esqueças de partilhar este vídeo com os teus amigos que gostem então de mergulhos, quiçá não gostem assim muito de... Por isso, partilha este vídeo com os teus amigos, deixa um comentário a dizer o que é que achaste. Se adquirires o jogo e quiseres jogar comigo, entre em contato comigo através das minhas redes sociais. Este jogo irá ser feito então uma stream no Facebook ou na Twitch ou em ambas, porque acho que é um jogo que vai ficar no canal, é muito divertido, e quando sair umas novas atualizações, ao invas, precisa jogar de baixa água, assim um bocadinho mais frio. Veio o inverno em si, mas ainda vamos apanhar o calor dos marmelos, o verão dos marmelos, digamos assim. E então, um orgulho de vez em quando também irá fazer bem. Pessoal, espero que mesmo que tenham gostado de Last Tide, está disponível então na Steam, a sua netweb. Espero que esteja tudo bem com vocês e arrasem! Tchau, tchau!